Eu acho melhor você disfarçar esse sono. Senão a rainha vai pensar que você não quer estar lá com ela. Pelo contrário, Arpona. Eu quero muito ver a Esther. Não vejo a hora, mas eu não pregui os olhos essa noite. Ah, então eu vou te dar uma dica. Quando você sentir vontade de bocejar, faz assim, ó. Morde a língua, entendeu? Tudo bem, pode deixar. Obrigado pela dica extraordinária. Chetis, você fez muito bem em valorizar Mordecai daquela forma. Por essa o amor não esperava. Ah, certeza que não. A rainha, ela também vai ficar bem contente com sua atitude. O que foi? Nada. Fala logo. Eu gosto do Mordecai, Arpona. O que eu não gosto é dessa proximidade exagerada entre a Esther e ele. Ai, não dá isso, Chetis. Você tá enxergando coisas que não existem, meu filho. A rainha te ama. Amar tanto que não espera mais nada de mim. Você nem sabe ao certo o que ela quis dizer. Talvez eu estivesse a preso. Eu ouvi bem o que ela disse para as servas dela. Chetis, me promete uma coisa. Me promete que vai e pensa. Eu vou provar para ela que eu amo. Eu aprendi a lição. Até que enfim. Bom, eu vou verificar se o Amar já retornou ao palácio. Manda ele direto para o local do banquete. Eu estou indo para lá agora. Assim eu aproveito um tempo a sós com a Esther. Isso, faça isso. Agora vamos. Vamos. Chetis. Desculpa. Eu não ouvi você chegar. Por favor, Esther, fique à vontade. Até parece que você esqueceu que eu sou seu marido. Senti tanto a sua falta. Pensei que ontem iríamos passar a noite juntos. Você me chamou? Não. Pensei que você não quisesse. Você não quer se sentar? O Amar já está quase chegando. Hoje eu honrei o Mordecai. Eu soube. Oi, Cher. Ei. Eu tenho sentido a falta do papai? Oi. Eu senti sua falta. Seu dorminhoco. Ele abre portas, sabia? Mentira. Verdade. Um dia, no meio da noite, eu ouço o barulho da porta se abrindo sozinha. Devagar. Não. E lá já estava eu com o coração saindo pela boca, pensando que tinha alguém tentando entrar no quarto. E quando eu olho, é o Cher. Pulando no chão para ir da porta. Mas como ele conseguiu fazer isso? Vai saber. Sem contar que ele vive roubando um monte de coisas e escondendo debaixo dos mãos. Mas, às vezes, eu acordo com ele praticamente deitado no meu rosto. Você ri porque não é com você. Olha, eu não me importaria em compartilhar a guarda dele, já que ele apronta tanto. Às vezes, tudo que ele precisa é de disciplina de pai. Ou não. Ele é bom assim. Ele é só pequenininho, mas é apaixonado por mim. Quem não é? O nobre oficial do rei, Amã. Mil perdões pelo atraso. Minha rainha, soberano. De maneira nenhuma. Chegou na hora certa. Música Música Então, minha rainha, qual é o seu pedido? Calma. Antes eu quero que você experimente uma receita diferente. Sede aí. Vê se você gosta. Desculpa. É ardida mesmo. Não, tudo bem. É só um pouco mais apimentado do que eu estou acostumado, mas é gostoso. Que tal a água doce para quebrar o efeito estonteante da primeira degustação? Hum, muito bom. De fato, eu até ousaria dizer que complementa perfeitamente o anterior. Eu quero quebrar o que eu gostei. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. Até metade do reino te será dado. Meu rei, se eu alcancei o seu favor, e se for do seu agrado. Que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Essa é a minha petição e o meu desejo. Do que você está falando? Nós fomos vendidos. Eu e o meu povo para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Mas, minha rainha, quem ousaria fazer uma coisa dessas? Se ainda nos tivessem vendidos como escravos, eu me calaria. Não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Quem é que tem essa intenção contra você, Esther? Onde está este homem? Nosso adversário... e inimigo... é este perverso homem.